Se Deus é por nós Nem a dor ou tribulação Nem a fome ou perseguição Nada pode nos separar Do amor de Cristo Jesus Nem a vida, a morte ou os principais Nem os anjos, o hoje, nem o amanhã As alturas, abismos, nem as criaturas Nem a força pra nos separar Do amor de Jesus Se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará? Quem nos separará? Do amor de Cristo Jesus Nem a vida, a morte ou os principais Nem os anjos, o hoje, nem o amanhã As alturas, abismos, nem as criaturas Tem a força pra nos separar Tem a força pra nos separar Oh, 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 oh As alturas, os abismos têm as criaturas Têm a força pra nos separar do amor Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Amém